Pessoal, vamos falar sobre teste de QI, esse é um tema que o pessoal reclama porque eu não acredito em teste de QI, acho uma besteira completa, muita gente reclama comigo dessa minha opinião, então vamos aproveitar e falar sobre isso, falando nessa notícia aqui do garoto brasileiro, o Filipe Morgado, que aprendeu a falar inglês sozinho, aprendeu a ler sozinho, já tá na mensa daquela sociedade pra QI alto e coisa e tal, o garoto é um gênio. Vamos entender qual é essa história, essa notícia foi sugerida por Carlos, Zorou e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos contar a história aqui primeiro, depois a gente fala sobre o teste de QI, porque eu vou explicar pra vocês porque que é uma baboseira completa isso. Não tô dizendo que o garoto não seja inteligente, o garoto é claramente inteligente, aprendeu a ler, é muito difícil aprender a ler sozinho dessa forma, mas ele tem um tipo de inteligência, inteligência é multifacetada, tem inúmeros tipos de inteligência por aí, né? Então, a história dele, ele começou a ler a placa do carro com dois anos de idade, já começou a ler dois anos e meio de idade, ele parou no estacionamento do prédio e começou a ler as placas dos carros. Dois anos e meio, não sei nem se eu sabia falar ainda, nossa senhora, quanto mais ler. Enfim, a mãe dele levou ele num neurologista, fez exame de QI e coisa e tal, e foi submetido ao teste de QI com metodologia não verbal. Isso é usado porque suspeita-se, as primeiras críticas que surgiram aos testes de QI é que, na verdade, eles eram muito ligados a uma cultura específica, então, na verdade, eles mediam a inteligência da pessoa no contexto daquela cultura específica por causa da língua. E daí veio a ideia dos testes de QI não verbais, o que não muda absolutamente nada, porque, da mesma forma, todos os símbolos que a gente usa são culturais, são ligações culturais. Não adianta nada você tentar botar abstrações matemáticas em termos de símbolo, porque, da mesma forma, as pessoas vão estar inevitavelmente ligadas à cultura. Todo teste de QI mede apenas o teste de QI em si, apenas aquela capacidade ali e nada além daquilo. Não quer dizer que a pessoa não possa ser inteligente também, eu tenho certeza que o Filipe é inteligente de forma excepcional. Enfim, parece que ele tem aqui algum problema com a escola, porque realmente é complicado, isso, crianças muito inteligentes tendem a se sentir entediadas na escola e acabam tendo um desempenho acadêmico sofrível no final das contas. Embora a pessoa seja um gênio, na hora de fazer as provas, ela acaba não indo tão bem, mas é por quê? Porque ela não está acostumada, ela não prestou atenção, ela acha a aula muito enfadonha. Isso acontece de fato, né? Enfim, bacana, parabéns pro Filipe, é uma coisa bacana, já foi aceito na mensa, que é uma sociedade americana que congrega o pessoal com QI muito alto e coisa e tal. Tem uma atriz também que faz parte dessa sociedade. Enfim, muito bacana a coisa toda. Mas a minha opinião sincera é, existem pessoas inteligentes e pessoas menos inteligentes? Sim, existem pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Porém, isso é algo facetado, isso é sempre quando você fala de inteligência, não existe uma inteligência geral, existe inteligência em alguma coisa, em algum aspecto, na questão verbal, na questão da língua, pode ser na questão matemática, pode ser na questão do desenho, você tem uma série de facetas na nossa inteligência que não são necessariamente, que não necessariamente caminham juntas. Quantas gente que você não vê por aí que é super inteligente em várias áreas, e é socialista? O cara não tem jeito, é porque realmente a inteligência é ligada a uma área, a pessoa na área política é uma topeira completa. QI menos 10. Enfim, o teste de QI surgiu com uma visão eugênica, isso é um outro problema desse tipo de coisa. Então, primeira coisa, teste de QI mede inteligência? Não, mede a sua capacidade de fazer teste de QI. Ah, não, mas ele é não verbal, ele é científico, não sei o que. Não tem como fugir disso, não adianta, porque é uma comunicação de alguma forma, essa comunicação vai sempre refletir aquela cultura, aquela pessoa. Vai que uma pessoa está acostumada, por exemplo, a andar na mata, uma coisa que os índios brasileiros conseguem fazer de forma brilhante é conseguir andar em silêncio na mata. Aí você fala, pô, mas isso é besteira, andar em silêncio, quem que é? Que precisa de inteligência? Ele precisa de inteligência, precisa saber onde é que você vai pisar, onde é que você não vai pisar. Precisa prestar atenção num monte de coisas para não fazer barulho. É uma coisa muito mais complexa que você não conseguiria nunca fazer isso. Mas por quê? A inteligência do cara está direcionada àquilo, é o modo de vida dele, é a forma como ele interage com a natureza. Estou dando um exemplo aqui, tem vários outros exemplos em várias outras situações. Evidentemente, os índios, à medida que vão sendo mais civilizados, entram mais na sociedade, acabam mesclando também isso com a inteligência, digamos, mais convencional, acadêmica, de aprender leitura, verbal e coisa e tal. O fato é o seguinte, toda inteligência é direcionada, ela tem um ponto em que você é inteligente, não necessariamente você é inteligente ao lado. E quando você faz um teste, como o teste de QI, você só diz que você é bom em fazer aquele teste de QI. Mais nada. Ah, tem uma pontuação alta naquele teste de QI. Nada além disso. Pode ser que a pessoa também seja inteligente? Pode ser que seja inteligente também, mas não quer dizer nada o teste de QI em si. E o grande problema, mas o grande, grande problema dessa história mesmo, então isso aqui é o que eu falei, né? Tem várias críticas ao teste de QI por questão da metodologia variar pra caramba, tem um monte de testes de QI por aí. É lógico, não preciso nem dizer pra vocês que esse teste de QI que você faz na internet, isso é balela, né? Isso daí não tem lógica nenhuma. Mesmo os testes de QI feitos por profissionais e coisa e tal, adivinha? É balela do mesmo jeito. Se você for fazer teste de QI, faz na internet e pelo menos é barato, porque é tudo balela esse teste de QI. Não quer dizer nada. Mas o pior do QI, o pior disso é o seguinte, essa ideia surgiu do processo eugênico, da eugenia, que foi uma força grande na Europa, nos Estados Unidos, no início do século XIX, desculpa, início do século XX, aquela ideia de que, ah não, temos que fazer as pessoas melhores, investir nas pessoas melhores na sociedade e evitar que as pessoas menos privilegiadas tenham filhos e coisa e tal, porque assim a gente melhora a sociedade, né? E aí tem essa ideia da eugenia, qual que foi a questão ali, né? A ideia era justamente fazer um teste já na criança, pra saber se a criança tinha uma boa, um bom QI, e se ela tivesse um bom QI, daí ela teria educação e coisa e tal. Lembra que naquela época, início do século XX, nem todo mundo tinha educação? E se ela não passasse naquele patamar, ela era deixada pra lá e falava-se, chegou-se a ver experimentos nos Estados Unidos de esterilização. Se você não passasse no teste de QI, você era esterilizado pra evitar que você procriasse, né? Enfim, é uma coisa que é absurda, abjeta, totalmente terrível isso, nunca se deve fazer esse tipo de coisa. Você pode ter, essa experiência nos Estados Unidos pode ter acabado com genes que hoje em dia fazem falta no pool genético da humanidade, de pessoas com uma inteligência especial, particular, num ramo específico, que o pessoal, por achar que só a inteligência de QI que fazia a diferença, e que tinha que tirar esse pessoal do pool genético, acabou jogando fora à toa. Então, esse é o ponto principal do QI, é essa ligação com a eugenia, com o racismo. Você quer ver o ponto principal da minha crítica ao QI? É isso daqui, ó. QI médio de país. Me fala uma coisa, qual a necessidade de se ter um mapa desse tipo? Por que pessoas fariam um mapa desse tipo se não for para discriminar os outros? Se não tiver, qual o outro motivo pelo qual? Porque, veja, inteligência é uma característica pessoal, né? Então, qual o sentido de ficar botando gente que a inteligência média do país tal é X ou Y? Isso aqui mostra a origem do QI, por que ele surgiu, e como ele ainda é uma força pró-racismo, é uma força pró-eugenia, é uma força desintegradora da sociedade. Isso aqui não quer dizer nada. Não quer dizer bolotas. Os testes de QI... Sabe quantos testes de QI foram desenvolvidos aqui na África? Muito poucos. Sabe quantos foram desenvolvidos aqui na Europa e nos Estados Unidos? Um monte. Não é à toa que o pessoal aqui nos Estados Unidos e na Europa tira notas boas. Por quê? Porque o teste de QI é direcionado para a cultura, é direcionado para a região. Não importa que você faça não verbal, não sei lá o quê, só com símbolo. São símbolos comuns daquela região, símbolos que o pessoal entende melhor. No final das contas, o QI só mede a sua capacidade de fazer teste de QI. É a única coisa que mede isso daí. É balela, besteira, preconceito, racismo, eugenia. Por favor, se afastem desse conceito terrível de que nada de bom vem disso daí, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri